Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, gente, gente! Eu falo pra vocês que a danada gosta de aparecer, hein? Ih! Uhul! Gosta de aparecer mesmo! Levantou hoje até mostrando a calcinha, mostrando a marca. Quem quer ver, hein? Quem será que quer ver, hein? Nossa Senhora! Era isso que o Zezé queria. Nunca vi a Zilu levantando a saia pra mostrar a calcinha, o fundo da bunda, né? Ah, credo! Deus de lido em trem desse, que que é isso? É desse tipo de mulher aí que ele gosta, tá vendo? A Zilu era uma mulher educada, uma mulher refinada, comportada, né? Mas o Zezé, ele gosta desse tipo de coisa aí, ó. Se ela andar pelada, sem roupa, ele acha bom. É, gente, agora dá pra nós ver, né? O que que é que aconteceu, né? Olha o tipo de pessoa que ele gosta, gente! Isso aí é um absurdo, né, gente? Eu acho, né? Um absurdo uma pessoa que anda com um cantor igual o Zezé, né? Um cantor aí, até bem falado aí, tem os fãs dele aí e tudo. Tem uma pessoa dessa que vem mostrando uma arquinha aí, né? Nas redes sociais. social. Eu acho isso uma palhaçada grande. Eu falo pra vocês, essa mulher só vive de fazer videozinho, tá? Ela não tem uma roupa pra lavar, ela não tem nada pra fazer. A vida dessa Graciele é ficar na rede social. Quando ela não tem o que fazer, ela tem que tirar, descer a calcinha, né? Tá aí descendo a calcinha aí, ó. Quem que quer ver a marquinha, né? Quem que quer ver? Eu nunca vi a Zelu arredando, subindo a saia pra cima, mostrando o fundo do cu, não. Nunca vi isso, não, gente. Ixi, a Zelu é comportada demais. Esse tipo de gente aí, ó. Nossa senhora, dá pra vocês verem, né? Por que que ele gosta dela, né? Isso aí, eu acho assim, sabe? Não precisa chegar a esse tom. Que tem o pescoço pra você mostrar, não precisa você mostrar o capô do Fusca pra ninguém, não, gente. Não precisa, né? Eu acho isso muito vulgar, muito... É isso que ela faz, ela gosta de aparecer. Ela gosta de falar que deu os trapo dela pro Rio Grande do Sul, né? Ela gosta de mostrar o capô do Fusca aí. Ela já mostrou tudo, todo mundo já sabe como é que é, todo mundo já conhece, né? Que vivo tirando calcinha, fazendo vídeozinho aí pra tirar calcinha. Isso é um horror. Depois tem muita gente que gosta disso aí, né, gente? Até o próximo vídeo.